Música Oi meu dengo, meu cheiro, minha cumbuca de tempero, te adoro sabia? Tão bom poder ouvir sua voz, falar com você, falar dos meus planos, dos meus sonhos, de tudo aquilo que eu tenho pensado, planejado, e é claro, de tudo que eu tenho planejado pra nós dois. Você sabe que faz parte dos meus planos, não sabe? Eu quero um dia poder chegar na porta da sua casa, buzinar e te amar, vem meu amor, vamos viver a nossa vida juntos, ao lado um do outro. Tudo que eu já te falei, até hoje, tudo, tudo mesmo eu quero realizar. Pois você me ensinou o que é realmente amor, você me deu valor quando ninguém mais me deu valor. Você sempre me apoiou, me incentivou, teve do meu lado. Eu sei, às vezes os planos mudam, né? A gente hoje tá longe um do outro, tô aqui tão distante, você aí também. Mas olha, eu sei que tudo é possível pra quem ama de verdade. E eu te amo de verdade. Eu quero muito estar ao seu lado. E esse é um sonho que eu faço questão de realizar. É um sonho que eu faço questão de lutar com cada força do meu ser. Pra poder estar ao seu lado mais uma vez. E te amar, te amar. Te quero tanto, sabia meu bem? E é como eu vivo falando pra você. Você é meu negocinho cotoso, pai. Eu te amo. Minha bebezinha, cheirosa, gostosa. Te amo tanto, não me canso de dizer isso pra você. E te amar me faz um bem danado. Só não me faz bem essa distância, que nos separa. É tão ruim poder ficar longe de você querendo estar pertinho. Mas eu juro, um dia ainda vou te buscar pra minha vida. E quando isso acontecer, eu jamais vou deixar você ir embora. Pois você mora aqui dentro do meu coração. Mas eu quero que você more comigo, embaixo de um mesmo teto. Eu te amo e simplesmente não me imagino sem você. Cada novo dia ao seu lado, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ser mágico, feliz, sem igual. É tão bom, é incrível, é maravilhoso saber que você existe. E você, mesmo de longe, faz o meu caminho mais fácil. Mesmo de longe, os meus dias são mais tranquilos e o meu coração mais calmo. Por saber que você está aí, louca pra me amar, me esperando. E a qualquer momento, quando você menos esperar, estaria aí, batendo a sua porta, com o coração aberto. Te beijando toda, com aquele beijo que a gente há tanto tempo tem esperado. Ah, te amo, meu bem, te amo muito, meu dengo, meu tudo, meu cheiro, minha cumbuca de tempero. Te amo, te amo e te amo. E nunca vou deixar de te amar. Por isso, te envio essa declaração de amor. Bem daqui onde eu tô, sentado nesse sofá, vendo a sua foto e sonhando com você. Beijo do seu mineirinho apaixonado, que tanto te ama. Te amo tanto, meu amor. Beijo. Beijo do seu mineiro.